A CIDADE NO BRASIL Vendo a vida passar por mim Sem direito de sonhar Sem direito de viver Sem direito de expressar Meus pensamentos e minha opinião Às vezes eu me sinto como um pássaro Sem ter asas pra rolar Preso em uma grande ganhola que é o mundo Moribundo Sem ninguém para olhar Sem ninguém para ver Sem ninguém para lá Certa vez me disseram Porém Que ninguém pode prender O espírito de ninguém E que o espírito é livre Para voar Livre para pensar E os pensamentos de uma vez Estando livres Podemos voar Não quero contradizer a história E nem as vozes ocultas Da memória Não quero entrar em contradição Com pensadores de outror Que falaram Que a liberdade Vem do coração E que ninguém Prende ninguém Seu pensamento livre está Porém eu sei Posso afetuar Todo ser humano é preso Em alguma coisa Que às vezes não consegue expressar Ou explicar O mundo é uma gaiota E o ser humano dentro dela Tenta rolar Por mais que se tenha liberdade Por mais que tenhamos o direito O direito da escolha Falaram pra nós Enganosamente E disseram Que temos Livre e arbítrio Porém Só há duas escolhas Pra fazer E se se resume a isso O direito de escolher Estamos enganando E alguém nos engana Com palavras Desseando assim Que livre e sombra As vezes me sinto Como um pássaro Sem ter forças pra voar Preso em uma grande gaiola Limitado com espaço Até pintado de azul Pra mostrar que o céu está Ao alcance de todos E que a liberdade E que a liberdade É uma conquista Que alguém pode dizer Porém bem sei Que livre e arbítrio Não se resume apenas Em dois caminhos pra escolher Em duas estradas pra seguir Seja bem ou seja Seja bem ou seja o mal Posso afirmar Ninguém tem liberdade Entre o que falou E o que falou isso mentiu Enganou a qualquer um E assim vou vivendo Tentando convencer Meu coração Que realmente é livre Mas a liberdade É apenas ilusão Não somos livre não Mesmo assim Tento convencer Meu coração Mas a liberdade É uma ilusão Mas mesmo assim Eu tento convencer Meu coração Mas eu sei Que a liberdade É uma ilusão Boa, 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 boa